ROOSESSIMON! Buenos dias, Megal! Presidente! Acorda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama, direto pro sofá, porque estamos em quarentena, presidente! Quarentena da senhora Rivotril! Sobre o casamento, eu estava preparada para a saúde e a doença. Não me falaram nada de quarentena. Pra isso eu não disse sim, não. Eu não lembro de nada disso na saúde. Essa quarentena aí foi pegadinha. Na saúde, até que a quarentena os junte demais. Desde as miúdas. Ninguém falou nada disso. É pegadinha, Megal. É, é a letrinha miúda, né? E começamos com piada pronta, Simão. Opa, piada prontíssima. Sinistro da saúde. Não sabe colocar máscara. Não sabe, é verdade. Não, eu vi um vídeo, vocês viram o vídeo? Gente, ele se embananou todo. Não, o vídeo dele tentando colocar a máscara é hilário. Primeiro ele olha pra máscara. Parecendo um... Acho que ele nunca viu uma máscara. É. Parecia um ovo, né? Um ovo, né? Que objeto interessante. É, que objeto... Será que é lenço? Aí viu que era a máscara, tentou colocar, botou a máscara na vertical. É. Botou a máscara do avesso. Botou a máscara do avesso. É. Essa é a adolescente botando a camisinha. Botou a máscara na vertical. Agora imagina ele botando uma camisinha. É. Não quero imaginar. Para, Simão. Amor, vem. Não. Ele parece o Mr. Pink. Ah, não, gente. Agora eu tô imaginando. Amor, vem. Peraí. Super jeitoso, né? É impressionante. Depois aí ele bota no queijo. Ai. Dá tudo errado. Final, acerta. Agora, eu tenho uma testemunha que é o cara que filmou. Vamos ouvir? Hum. O ministro não sabe colocar a máscara. Olha só essa. Olha aí, colocando errado a máscara. Ministro da saúde não sabe colocar uma máscara. O cara é o comentário perfeito. O comentário perfeito, é. E aí quando colocou já tinha enfiado a mão, dedinho sujo, já era. Já não servia pra nada. É como diz aquele teu amigo, é o Sick Jag. É o Sick Jag. Sick Jag. A máscara não queria entrar. Ah, é? É a máscara. Eu olhei e falei, não tem outro. Não tem o sinistro. Olha, mas essa N95, defendendo o sinistro, o ministro. A N95 é mais difícil, ela não se coloca como as outras máscaras. Eu que entendo tudo de máscara. A Sheila tá passando pano pro ministro, olha lá. Mascarada, né? Mascarada. E o novo diretor da... Passando a máscara pro ministro. E temos o novo diretor da PF. O novo diretor da Polícia Federal. É Breaking News? Sim. Boemba, Boemba. Rolando Alexandre. Isso. Bem, é parça do Alexandre Ramage, claro, né? É parça. Mas Rolando Alexandre... É o novo diretor da PF. É muito bom, né? Rolando Lero. Rolando Lero. Já tinha o Paulo Cintura. Isso. Agora tem o Rolando Lero. Rolando Lero. E a gente é o salário, ó. A Damares é a Dona Bela. A Dona Bela. Eu estou linda com o pessoal Raimundo. Simão, a Carla Bigato... Amado mestre. A Carla Bigato falou que a Damares é a Dona Bela. É a Dona Bela. Eu estou pensando naquilo. Amado mestre, Irei dimitir o superintendente do Rio como é o desejo de excelsa e a bonitíssima excelência. Amado mestre... Ó, eu estou querendo um cara fora aí no Rio de Janeiro. Captei a vossa mensagem. Ah, é? Captei a... Amado mestre, captei a vossa mensagem. No Brasil não tem laranja. Esculhambação, meu Deus. E já surgem os novos... Tem jaca, tem sapoqui. Laranja não tem. Laranja não tem. E já surge... Amado mestre, acabei de dar bilhete azul para as rachadinhas. Opa! Rachadinha que não entra mais. Nota zero! Na realidade, né, Megali? Ele fez chamar Enrolando. Enrolando, né? Enrolando as investigações do 01-02-03. Ontem eu li no Twitter, acho que foi até o Nelson Andreasa que escreveu, Rolando Ramagem Adentro. E já temos novos nomes da PF, Simão. Mais Breaking News? Tem! Breaking News! Boemba, Boemba! E agora, quero dizer, parça da família. Como não? Sempre cabe mais um. Parça da família. O Chargista Brum já acha que PF quer dizer protege os filhos. O novo diretor-geral da protege os filhos. Um beijo, até amanhã, presidente. Beijo, tchau. O ministro não sabe colocar a máscara. Olha só essa. Olha aí, colocando errado a máscara. O ministro da saúde não sabe colocar uma máscara. olha só. Olha só. Tchau.